Fala galera, aqui é o Botocou, mais um vídeo de last day galerinha, estamos aí na espera da atualização, a gente está postando alguns vídeos aí de algumas informações que a KF vai colocando ali e em uma dessas postagens que ela fez, teve uma pergunta de uma pessoa que perguntou se seria necessário ter muitas armas para estar fazendo essa nova atualização, e a resposta da KF foi, como em qualquer área que você for no jogo, você precisa de arma, só que quando a KF falou arma, ela não especificou armas de fogo, é qualquer arma, se você for na floresta verde, pelo menos uma arma que é a lança, é uma arma, nem seja a lança você tem que ir, então como em qualquer localização que você for, que tem zumbi para você detonar, você vai precisar de algum tipo de arma, facão, cutelo, massa massa de serra, glock, metralhadora, seja o que for, só que a gente não sabe quantas vai ser, tem aquelas atualizações que é tranquila de a gente passar a localidade, tem aquelas localizações que é difícil, como a gente ainda não sabe o que vai acontecer no jogo, e até o momento da gravação desse vídeo a atualização não saiu, ela pode sair amanhã, semana que vem, acredito que vai sair assim quando o passe acabar, o ideal é a gente correr atrás de arma, aproveitar que a atualização está na porta e está aí, e fazer aquela parada que eu sempre falo, é uma boa hora para você não gastar as coisas, tá, eu mesmo aqui, ó, eu ia abrir essas caixas da estrela, né, eu falei assim, não, vou esperar, né, porque deve, pode ser que venha algum prêmio novo aqui, ó, então eu já estou com 137, vem a temporada, a gente deve conseguir mais algumas aí, e fica de boa, né, então a gente fica aí na espera, e o que eu vou fazer aqui, eu vou abrir umas carteiras da delegacia, que eu acho que eu não abri, a delegacia está aberta ali, mas o que eu passei foi as hordas, né, então eu vou abrir aqui, pra gente conseguir umas armas, e se eu não me engano, eu acho que eu abri a caixa do banco, se não estiver aberta, eu vou abrir lá também, né, então galerinha, caixa aqui da delegacia, né, as que mais vale a pena de abrir, são as azuis, né, ou as verdes, né, porque as verdes você vai conseguir as coisinhas, mas as azuis são top de abrir, eu dividi elas aqui, ó, só pra dar um impacto de que são muitas carteiras, né, então as azuis são bem lucrativas, né, as roxas não são lucrativas, porque uma roxa seria 10 azuis, né, então isso aqui que eu vou pegar seria metade de uma caixa roxa, a caixa roxa não vem tanta coisa assim, né, ela vem coisas top, mas não pra comparar a 10 caixas dessas, né, o ideal da caixa roxa é só pegar modificação de arma roxa, então aqui, ó, a gente já vai pegar roupa, né, apesar que eu estou com muita roupa na minha base, mas a gente vai pegar roupa aqui, ó, que modificação repetida, né, mas a gente vai ter aí, ó, vai tá com mais, que se precisar, ó, a gente vai ter muita armadura aí, rapaz, ó, modificação repetida, modificação repetida, ó, não abriu o mesmo baú, ó, abriu o baú, pessoal, esse aqui não veio roupa não, deixa eu já vestir essa daqui, ó, colocar as armas aqui, né, e na verdade eu vou colocar essas armas aqui, ó, essa arma aqui parece que é conjunto com a perna dela quando eu ando, ó, parece que está de mesma cor ali, eu já colocar aqui, ó, e já fica lá estocado, galera, porque quando chegar a atualização a gente vai dar muito tiroteio aí, ah, rapaziada, cuidado, ah, outra, aqui, deixa eu ver aqui, eita, aqui eu não quero pegar essas armas aí, né, aqui, será que eu vou conseguir levar os itens tudo aqui? Não sei, hein, ó, modificação repetida, que ali mesmo se não fosse repetida, outra repetida, ia querer também, ó, arminha de feijão, rapaz, arminha de feijão, então aqui, ó, aquele cara em pegar tudo, ele cai em pegar tudo, aqui já não dá pra pegar tudo, né, eu gosto de, eu gosto de juntar, galera, tudo num, num, num só, e depois eu volto aqui e saio pegando, ó, deixa eu ver aqui, ó, vem aqui, vem aqui, e vem aqui, né, e aqui eu vou pegar as melhores coisas, né, como eu vou passar lá no banque, deixa eu levar essas modificações e deixar lá, né, já vou pegar as armas aqui, aí, prioridade das armas, né, pega as armas aí, é aquele negócio, né, vai que eu não consigo voltar, apesar que falta dois dias ainda pra reiniciar, vai que eu não consigo voltar aqui, pelo menos eu peguei as coisas melhores, tá, essa arminha por enquanto fica aqui, ó, é a arminha ruim, me dá essa cola aqui, e vamos dar essas duas colas, né, depois eu passo aqui e pego esse restante aí, então, galerinha, já ok, já pegamos muita coisa, coisa pra dedéu, eu tenho impressão que eu abri a caixa do banque, porque tava, tinha missão agora há pouco de pegar C4, eu acho que eu abri a caixa do banque, tá, mas eu vou passar aqui, ó, todo jeito eu tô cheio de coisa, né, não vai dar pra pegar, mas eu vou passar aqui e já vou jogar essas modificações de arma lá pro especialista. Então vamos aqui pro especialista, galera, já colocar aqui, ó, porque aqui, ó, já tá com uma 327 modificação, hein, eu tô esperando o dia que vai lançar uma arma nova com modificações pra ela, aí eu vou abrir isso tudo aqui, ó, pra gente pegar modificações pra ela, tá, aqui, galera, é ruim que eu não tenho espaço pra colocar, né, ah, eu abri só o vermelho, né, eu abri só o vermelho, ó, mas eu nem tirei, eu tirei só o C4 daqui, que era pra me completar a missão. Beleza, então eu vou pegar bilhete ali, amarelo e verde ali, ó, pra gente abrir também, pra gente já, já, já pegar mais item, pegar mais armas. Então galera, a gente tá aqui, né, já vamos começar aqui, ó, já peguei o bilhete amarelo e verde, vamos começar aqui com o vermelho, amarelo e verde eu tenho tanto, o vermelho eu também tenho um bocado, mas amarelo e verde é tanto bilhete, a gente acha invasão, que fica, é louqueira, ó, já vou puxar a arma aqui, ó, pra gente já levar, já de cara, né, aí geralmente eu pego esses itens e levo ali pra cima do baú, mas como a minha mochila já tá cheia, vai ficar muitos itens lá, né, então eu vou levar esses aqui pra minha base e daqui a pouco eu volto aqui pra pegar o restante, né, deixa, ó, as armas aqui, né, vou pegar aqui, ó, vou trocar essas armas aqui, deixa eu clicar em pegar tudo, ó, porque tem uns itenzinhos ali iguais ali, ó, ó, e beleza, né, beleza, então daqui a pouco eu volto aqui pra pegar antes, logicamente, desse bunker reiniciar, né, então galerinha, vamos guardar a arma, esperamos aí que a atualização não seja difícil, não seja daquela atualização igual o bunker bravo que você gasta um milhão de armas, né, igual o laboratório que a gente gasta um milhão de tudo, né, mas acredito que vai ser tranquilo, tá, pelo que a gente vê e vê ali nos trailers, no que a Kefi tá postando, ia falar, garina, o que a Kefi tá postando, deve ser uma atualização tranquila, pode ter uma área ou outra que você já mais, mais, gasta um pouco mais de coisa, mas vai ser da hora, eu só tô pensando nessa atualização, só tô pensando nessa atualização e cê tá é louco, mas não se esqueça de deixar seu like, muito obrigado, eu sou o Balto e te vejo no próximo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo, esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro.